E aí, manos, é o seguinte, esse vídeo vai pro ar Assim que tiver o lançamento Do baixo do projeto que mais demorou pra gente conseguir Sair nesse canal, que é meu e da Giovanna Que é finalmente a loja do canal Quanto tempo, mano? Acho que seis meses já, né? Por aí Porra, acho que tá uns seis meses pra correr E, mano, depois desses seis meses, cá estamos nós Vindo fazer o ensaio fotográfico Pra as camisetas Então a gente tá muito feliz É um projeto que realmente a gente se dedicou pra caramba pra fazer Eu já estou vestindo uma das camisetas Aí, se você quiser, o link tá aí no topo da descrição Lá onde patifaria.com.br Confere lá no site a camiseta Kill do Martelão, o primeiro meme Primeiro grande meme do Rainbow Six A gente pegou pra fazer as camisetas, estamos aqui em variedades De cor, mas a gente mostra pra vocês mais Lá onde a gente vai fazer as nossas fotos Então vamos, dá o Buddy Dá tchau, Buddy O cu do Buddy Bom, isso é um pouco do lugar, vamos aí Vem, amor Vem, amor Facete Ai, tem que ser a mão por aí Pode ser Não, não fecha a porta, não fecha, não fecha, não fecha Pode ser, tá encosa Não, temency Não, não encosa Não, não encosa Ok Vai aqui Vai, vai tá encosa Uou, eu consegui ter uma luz Agora é a hora da jogagem aqui, aqui, segurando. Vai lá, arrombem! Esse é mais legal arrombar, que é para aparecer mais apocalipse de zumbi. Ah, tinha luz aqui. Não acredito, é? Nem foi tão ruim assim. Oi? Quer que eu ajude? Uou! Mas aí, cá estamos nós, então, para a nossa sessão fotográfica, vai ser bem legal, só. Que da hora! Tchau! 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 Tchau!